Oi, amarelo do céu, o solzinho tá batendo na cara do neném, que dó, ó meu Deus, o sol tá batendo no olho, é, a polícia tá se olhando, vem cá, vem, vem cá, meu amor. Gente, eu sou super bonzinho, eu durmo a noite toda, né, durmo a noite inteirinha, não do trabalho, só choro de fome, quando a fava tá suja, e hoje quando o sol tava batendo no meu ovo, né. Prontinho, vamos dar uma olhada nessa sua fraldinha, ver se tá suja, vamos jogar essa fraldinha, vamos, vamos trocar, Tá suja, tá suja, vamos tomar um sol, vem. Que solzinho gostoso, ele não gosta de sol, né, a gente já acordou reclamando do sol na cara dele, agora que vai gostar, com certeza. Ele não gosta, aqui até que ele tá de boa, aqui lá ele tinha acabado de acordar, né, com o solzão na cara, imagina. Aqui ele já deu uma boa acordada, né, neném. Vamos tirar essa calça, porque ele não tá pegando só na perna, vamos. Pronto, já tem uns 10 minutinhos que a gente tá aqui, tomando o sol, né, neném. E agora eu vou entrar com ele, e, enfim, vou ver alguma coisa pra fazer com ele, não sei o que ele vai querer fazer. Gente, agora ele tá no colo da minha mãe, e olha isso aqui, abriu a fralda. Tá vendo por que que eu não compro fralda baratinha? Porque fralda baratinha dá pra neném de verdade, porque usou, jogou fora, né. BB Reborn, a gente quer reutilizar, então acaba saindo mais caro você comprar a mais barata, porque não dá pra reutilizar. Usou uma vez, perdeu a cola. O outro é de velcro, então o outro continua grudando, então eu uso várias vezes. Esse aqui, ó, abre, simplesmente abre. Gente, ele tá com cólica, eu não sei se é porque ele ainda não fez cocô hoje, o que que é, mas ele gosta dessa posição. Então eu vou ficar assim, um pouco, porque assim ele não chora, né, neném. Aí eu vou fazendo uma massagenzinha aqui na barriguinha dele e tal, até ver se ele faz alguma coisa. Vou aproveitar, gente, que ele tá quietinho e vou fazer um chazinho pra minha cria. Tá bom. Gente, olha que linda a mamadeirinha, de ursinho, muito linda. Vou esquentar a água agora. Agora é só bater... Ó, tá saindo fumacinha, tá vendo? Agora é só bater o chá e deixar aqui dentro até ficar pronto. Prontinho, o chazinho ficou pronto, gente, olha. Tá aqui o chauzinho. Chazinho. Vamos ver se o neném vai fazer cocôzinho agora, né? Prontinho, ele já mamou. E agora, o que você quer fazer, mochinha? Vamos ver se vai fazer o cocôzinho. Vamos fazer massagem aqui no neném pra ajudar a fazer cocô, né? Já soltou pum. Olha, olha o barulhão. Misericórdia. Acho que tá saindo. Olha o que deu. Eca, eca, eca. Vou continuar fazendo até ele fazer tudinho. Prontinho, gente. Acho que ele fez. Vamos ver se ele fez. Meu Deus do céu. Fez cocô demais. Menino. Soltou. O importante é que soltou. Agora com dor ele não vai ficar mais. Vamos limpar essa criança. Ai, Jesus, eu nem peguei o lenço. Eu esqueci. Vou lá buscar correndo. Ai, agora fica rindo, né? Agora que já fez a caca toda, agora ele fica... Olha isso. Sujou meu dedo, Eca. Olha isso. Eca, eca, eca. Vamos terminar de limpar aqui. Ver se vai precisar de banho ou não. Ai, gente, já vou levar logo pro banho porque tá sem condições isso aqui. Eu tô me sujando inteira. Tá difícil. Nossa, tem cocô na perna. Tá uó. Gente, olha isso. Tem cocô na perna dele. Então, tipo, eu preciso levar ele pro banho pra ontem. Bom, gente. Ele está aqui já na banheira. Já limpei bastante ele. Do cocôzinho, né? Meu amor. E agora ele tá aqui na banheira. Tomando um banho. Bem quentinho. Agora a gente vai lavar o cabelinho. Vocês já sabem, o shampoo condicionador preferido meu do momento. Vou jogar um pouquinho na água pra fazer um negócio de esponhinha também. Vamos ver se vai fazer, né? Porque eu joguei muito pouco também. Mas... Eu acho que não vai fazer não. Tá, menina? Tudo bom. Mas, enfim. Eu acho que não vai fazer um negócio de esponhinha também. Agora, vamos ver o carpeito, né? Vá aqui. Eu acho que não vai fazer uma coisa. Tchau. Prontinho. Eu ia fazer uma espuma pra ele brincar, mas como não deu certo, vamos sair do banho, né? Vamos. Prontinho. Bom, gente, ele já tá aqui no meu colo, tá tudo molhadinho ainda, aqui ó, a água do banho, eu tirei a cuequinha. Enfim, agora é só secar ele e, enfim, eu vou secar tudo certinho e depois eu mostro pra vocês como que eu finalizo. Tem muita gente que fala, ah, eu vou ganhar um bebê de silicone, me ensina como cuidar? Aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, eu já sequei ele e eu vou falar pra vocês os dois cuidados mais importantes com o bebê reborn de silicone. Primeiro, é um bebê de silicone, não é um bebê de elástico, então você não vai ficar esticando, entendeu, ó? Tô esticando só um pouquinho pra demonstrar pra vocês, ó. Não é pra ficar fazendo isso, esticando muito, assim. Por quê? Não, como eu falei, não é um bebê reborn de elástico, é um bebê reborn de silicone. E outra, quando você der banho, passa maisena no corpinho, porque daí não fica grudando coisa, entendeu? Não fica grudando cabelo, grudando pó, grudando... enfim, sujeira. Então você passa aqui, ó, e fica até mais fácil de colocar roupa quando tá com maisena. Mas enfim, passa isso e eu acho que é os pontos mais importantes, né, mãe? E se esse bebê tem caninho pra água e tal, verifica bem se saiu toda a água também, gente. Porque senão vai mofar lá dentro e vai ficar fedendo a boca do bebê de vocês. Então vira ele, bate nas costinhas, aperta e tal pra sair tudinho. Mas enfim, eu vou passar aqui e espalhar bem, eu acho que eu exagerei. Mas, ok, eu vou terminar de passar aqui e já volto. Bom, gente, ele tá aqui, olha, gente, toda arrumadinha agora. Olha que bonitinha, gente. Ai, ficou uma gracinha com esse look. Ai, que graça, gente. Bom, gente, agora eu vou fazer ele dormir um pouco, porque depois do banho ele sempre fica com sono. Porque ele relaxa e tudo mais, ele também tomou chá. Então eu realmente acho que ele vai dormir. E, enfim... Gente, ele já dormiu, ó, ele tá super confortável aqui. Tá com essa almofada aqui, ó, gente, que é de pescoço. E ele tá abraçado lá no outro. E esse aqui tá apoiando as costinhas. Tá super confortável. Eu ia até mudar pro berço, mas aqui tá... Aparentemente tá super confortável. Mas, enfim, gente, agora ele tá dormindo. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. E não esquece de deixar muito like aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se inscreve lá no meu segundo canal, gente. Faz muito tempo que eu não posto, mas... Eu tô gravando um vídeo e... Eu acho que sai essa semana ainda. Então, se inscreve lá. Assiste os últimos vídeos também, gente, que tem muito vídeo novo aí. E eu sei que vocês não tão assistindo. E eu vou batendo seis, sabe? Então, vai lá assistir. E compartilha com seus amigos também. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!